Sr. Inácio Sobral, gostaria que o senhor nos contasse como conheceu a baronesa. Foi sorte. Ou destino, não sei. A primeira vez que vi Esther foi num teatro na corte. Nada sabia sobre ela. Seu nome, seu estado civil, nada. Mas olhei em seus olhos e... E acho que vi sua alma. A paixão dá esse poder às pessoas. Foi amor à primeira vista. E então soube quem era e o que fazia. E julguei ter me enganado, não nego. Como alguém poderia ser tão pura e ao mesmo tempo dona do famoso salão? Mas estava certo, afinal. Esther era honesta consigo mesmo, franca. E deixou que seu coração fosse tocado pela primeira vez por mim. Na época, um estudante disposto a viver sem os recursos da família. E o que aconteceu em seguida? Decidimos nos casar. Foi quando Esther deu a primeira prova de que não era uma vida por dinheiro ou por qualquer tipo de interesse. Não hesitou em abandonar o luxo e o conforto em que vivia para ter uma vida humilde ao meu lado. Mas infelizmente, por algumas intrigas, não nos casamos. A aveia casou-se com o varão Henrique Sobral. Sem saber que era meu pai. E então provou que mais até do que o próprio amor, o que determina suas atitudes são o caráter, a justiça e a honestidade. Quem poderia condená-la e abandonar meu pai ao perceber o engano? Ninguém. Mas não. Ainda que vivêssemos um amor desesperado, Esther jamais o traiu. Jamais fora para ele uma esposa menos que perfeita. A mais honrada que já conhecia. Se hoje tem minha consciência limpa, devo... Devo a Esther. Foi uma senhora exemplar para a nossa casa. E logo tornou-se a baronesa tão querida pelos escravos e por todos da vila. Só quem não a ama são os hipócritas, os falsos moralistas. Para quem a sua retidão é uma afronta. Só condena quem não a conhece. E para conhecê-la basta olhar em seus olhos. Inocência é o que vão encontrar em seus olhos. É isso que eu gostaria que os senhores jurados fizessem. Apenas olhar. Protesto, senhor juiz. Enxergá-la colocando de lado todas as convenções sociais dos preconceitos. Protesto, meritíssimo. Todos aqueles que conseguiram isso passaram a admirá-la. A amá-la. A testemunha não pode se reportar diretamente ao júri. Concedido. Limite-se a responder as perguntas do advogado de defesa. Provas conclusivas nós não temos não, conselheiro. Já que os capangas não eram do Eugênio Ventura. Mas a obsessão dele pela ex-escrava é conhecida. Eu vou abrir o inquérito. Tentativa de assassinato sem dúvida. E vai ter que destacar um policial para cuidar de Olivia. E o Eugênio Ventura é capaz de tudo. Mariano é um homem. Pode se defender, pode andar armado. Mas Olivia corre risco de vida. Destaca um homem, sim, conselheiro. O senhor está coberto de razão. Você fez muito bem de não ir ao julgamento. É tão longe. Eu só vou no dia que eles me chamarem para prestar depoimento. Hoje, para mim, eu sei emoções muito fortes. Não me arrede o pé desta casa sem a companhia desse guarda que está aí fora. Agora, eu sei... Eu sei... Eu sei...